Eu vou tocando Noite adentro, seu retrato me mudar Vou escrever pra te contar Que eu passo o tempo me enganando E meu whisky vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está Que eu passo o tempo me enganando E meu whisky vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está Se você não está Se você não está Eu vou tocando e a noite vai caindo Dando uma volta pra pensar Eu vou tocando, eu vou me divertindo Pra esperar você voltar E noite adentro, a viola tocar Vou escrever pra te contar Que eu passo o tempo me enganando E meu whisky vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está Que eu passo o tempo me enganando E meu whisky vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está 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 Que eu passo o tempo me enganando E meu uísque vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está Que eu passo o tempo me enganando E meu uísque vai secando se você não está A noite é tão longa e de dia Uma nova melodia se você não está Se você não está Se você não está Se você não está Se você não está